Fala galera, beleza? Nós estamos aqui, mais evento de Santo André Equipe Fasex aí, Calói, e aí? Pó de hoje aí pra equipe, pelo menos um da equipe vai estar representando a gente aí no pó de hoje Nós temos que representar hoje, a gente vê o Fasex está de olho lá Viemos com o quarto atleta, só que os atletas estão correndo categorias diferentes Mas vamos fazer um trabalho por equipe, pra alguém subir no pódio Beleza Nós estamos com o pelotão aí com 600 caras Isso é muito bom porque tem muita roda pra andar aí Tem que agarrar aí, ó Porque... Sai daí, Rodrigo Vai lá, vai lá, mostra lá Se eu der um passo, eu mimi Então, Calói, vamos alinhar lá com a galera lá Boa prova aí, Calói Valeu Valeu, galera, dá um joinha aí pro lado aí E aí, pessoal, beleza, grande abraço aí Vamos mostrar Mostra o resto do pessoal lá embaixo É, eu vou entrar lá Olha por aqui, ó Vou entrar por aqui Olha o tamanho do pelotão aí Galera, dá uma olhada aí O farrapeirinho E aí Nós estamos ao vivo aqui Beleza, Rodrigo Dá pra lá Eu quero a Elite Elite, 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 Elite Elite Ó os caras aí, Jardão, como é que você tá? Estamos ao vivo aqui no Instagram Preparado? Vamos aí, ver se faz alguma prova aí, né, meu Então O Peter tá com a gente aqui Olha o Cris lá também Pouco de minuto pra largada agora ainda Ele tá na raça Se tiver qualquer tipo de fuga Que o pelotão tá muito grande Esse cor tá aqui Elite pra frente E aí Beleza? Estamos aqui com o Cris lá no Instagram Sorveteiro aqui, ó Bora pedalar hoje Cadê você? Queremos arcar mais Agora eu tô com a equipe Hoje não vai dar pra pedalar Porque hoje é uma... Larga tudo junto Quando largar cortando É separado a categoria ainda Então eu tenho que dar um auxílio aí pro pessoal Não, beleza Tamo aqui, ó, o serveteiro com o pessoal da Macieira aí Quem tá aqui, ó Tartuta Cara, com os caras, beleza? Como é que tá aí? Tamo ao vivo aqui no Instagram aí, dá um joinha pros caras aí Tudo bem? Tudo, vai, é Vamos correr um pouquinho? É, vamos ver que a gente vai ter que neutralizar Esse cara aqui, ó Neutralizar ele aqui, ó, porque, ó, nosso concorrente Você tem que ganhar a camisa de líder É, vamos tomar essa camisa hoje aí, ó Hoje os caras tomam de mim É, tem cara pra camisa Tem que se cortar aqui, já é Tem que se cortar aqui, já é Vamos lá com o Frank aqui Ó o Frank aí, ó, tá até a tempo, Frank? Porque hoje nós estamos ao vivo, pode falar a verdade Opa, é nós, tamo junto Até a tampa hoje É isso aí, o colocão tá gigante aí Tomara que na minha categoria tenha pouco Brincada pra caramba, mano, tava vendo ali Olha o tamanho do Pelotty aqui, ó Alinha aí, boa prova aí, Frank, beleza? Valeu 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 Olha os caras, hein? E aí, Ju? Tá com a camisa de líder aí Beleza? Isso, meu amigo no Instagram Como é que você tá, Diego? Tá bom, Nando? Grande abraço Boa prova pra você, tá bom? Valeu Ah, olha aí, ó O pastorzinho, cadê seu amigo? Bedeu Bedeu Nós estamos ao vivo Olha o joinha pra galera Deixa eu O meu joinha É o Nivaldinho Ao vivo, Nivaldinho Manda um abraço pra galera Abraço aí, todo mundo aí Pastor aí, ó Como diz o Beissola, onde o pastor tá, o Nivaldinho tá também, ó Tá, tá Boa prova pra vocês aí, beleza? Diz um colega meu, que é onde tá o pastor, tá o coroinha Aí, ó Pastor, coroinha Boa prova aí, galera Valeu Valeu Ó, Cris Deu a prova lá Calma, Nivaldão Quase cair aqui, já Nós estamos ao vivo aqui Mandar um abraço pra galera Vamos junto, né Dá a prova aqui Vamos juntos Falei pro Calo, hein Valeu É, o que acontece Valeu Valeu Tem que ver isso Porque se cortar, às vezes termina com o pelotão, vai pra chegada, mas não vai dar nada O pelotão tá muito bonito Qualquer fuga que tiver, tem que cortar junto Tem que cortar depois Por quê? Se o pelotão tá em três e você chegar pros caras, não adianta Porque já tem o pelo tomado O senhor não vai largar junto Não, não vai largar junto Vai por partes Mas eu digo na categoria Sim Está combinado Seis horas e meia Seis horas e meia Cinco horas e meia Seis horas e meia Seis horas e meia Dezessete horas Olha lá Na curvinha lá pode pular o urso Olha o Kelly, beleza? Olha o Kelly aí, estamos ao vivo aqui Vamos dar um abraço para o vídeo Muito bom Vamos ouvir Vamos lá 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 Então o pessoal tá largando aí galera, tô com a luz aqui O pessoal acabou de largar, todos juntos, duas horas e meia de prova E tá controlado pelo chip, então eles vão ficar ali no apoio agora Nós estamos ao vivo? E aí mano, beleza? Como é que você tá? Tudo já? Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui com o Anderson, nosso amigo aí de Guarulhos Bugo Negão, né? Bugo Negão, senão ninguém conhece E aí, beleza? Como é que tá? Não, tá bom assim, ele tem que sofrer um pouco, eu acho que o treino a semana inteira Então o pessoal largou aí, vamos ficar no apoio, daqui a pouco a gente chama vocês aí pessoal Vamos esperar passar a primeira volta deles, pra ver como vai ser aí Eu vou lá passar o pelotão Então, eu vou lá passar o pelotão A CIDADE NO BRASIL 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 E hoje aqui é 2 horas e meia de prova direta então... São 2 horas e meia todas as categorias não é volta, é tempo Bora, Lumi Bora, tá indo bem Bora lá Eu não corro não Eu posso pegar um pedalo Pode falar Qual é aquele aqui, né? Não, é um pedalo Só aquele patezinho Pra conhecer os lugares Eu já fico a Mugavá Já subi o morro É que agora Deixa eu te falar Só que assim Eu fico valendo demais Eu fico conseguindo pedalar que é por instância É É É Olha o Valien Aconteceu alguma coisa aí que o Valien Parece que deu uma cortada, hein? Olha os meninos que estão vindo aí Vamos ver Vamos ver como tá a equipe aqui, ó Bora, 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 bora Bora, Calói O Calói tá bem O preto tá encaixado também A gente tá com 3 atletas 4, 5 Tá, todos os nossos atletas estão encaixados no primeiro pelotão Então, beleza O pessoal encaixou lá E agora começa a definir, né? Começa... Agora começa a... Separar aí Os meninos estão bem lá Estão alinhados Maravilha Vou atravessar que eu vou pegar eles descendo Olha ali, ó Deixa a linha, deixa dar uma... Vamos, Franks! Vou pegar o pessoal descendo aqui rapidinho Bora, Calói Vamos, preto Encaixa, Jardel Encaixa, encaixa lá Encaixa, Peter Os meninos estão bem Aí primeiro pelotão Beleza Vem aqui Bonalá A gente tem alguém que vem ali É que sim É que sim Obrigado.